Será que o Flamengo é imbatível? O Ceará ganhou, já faz um tempinho, é verdade. Mas com o Guto Ferreira, o Ceará fez 2x0 do Flamengo. Vou apresentar aqui detalhes desse jogo e os caminhos que o Inter pode seguir para ganhar do Flamengo logo mais no Estádio Beira-Rio, no jogo do ano do Campeonato Brasileiro até aqui. Olha só, e a CBF não mudou o VAR deste jogo. É agora no canal do Vaguinha. Bora, pessoal! Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Que jogo, hein? Que jogão de bola internacional e Flamengo logo mais no Estádio Beira-Rio. Que pena que o Beira-Rio não pode receber torcida, né? Que pena que o futebol, por conta da pandemia, ainda não pode receber público, né? Não estou dizendo aqui que está certo, que está errado. É óbvio que a gente precisa cuidar das questões de segurança. Eu acho que não é o momento de ter público ainda nos estádios, mas é uma pena que este jogo, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até aqui, sem dúvida alguma, o principal duelo até aqui da competição, sem dúvida alguma, uma pena que o Beira-Rio não possa estar completamente lotado num domingo espetacular aqui na capital dos gaúchos, temperatura na casa dos 30 graus, o jogo é 6 e 15, né? Então poderia ser aí um ambiente muito agradável lá no final da tarde, pertinho do Guaíba, no lindo Estádio Beira-Rio. Uma pena, uma pena. Mas olha só, vamos projetar o jogo, porque tem os caminhos que o Internacional pode utilizar para ganhar da equipe do Flamengo. Eu fiz uma leitura ou releitura do jogo entre Ceará 2 e Flamengo 0, lá em Fortaleza, e também tem algumas informações importantes sobre o Thiago Gagliardo, proposta de renovação contratual, e claro, o raio-x do jogo, as escalações, quem vai narrar, onde vai passar Internacional e Flamengo, tá certo? Antes, te inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha com os amigos, e faça o canal do Vaguinha crescer. É importante você ativar as notificações, Vaguinha, coloca o vídeo e vai para o ar na sua tela do seu celular ou do seu computador, ou da sua TV, né? Faz a transmissão ali para a TV também, tem muita gente que assiste o canal do Vaguinha na TV. Pessoal, o negócio é o seguinte, vamos lá, vamos direto com as informações sobre o jogo, tá? Internacional e Flamengo. O Internacional tem uma dúvida na segunda linha de meio de campo, entre Bosquilha e Marcos Guilherme. O Bosquilha está recuperado de uma lesão e fica à disposição do técnico Eduardo Cudê. Mas o Cudê tem gostado muito do Marcos Guilherme, que está fazendo aquela função, né? O vai e vem muito bem, peca um pouco na questão da finalização, do último passe, mas é um jogador que o Cudê, é um estilo de jogador que o Cudê gosta demais de contar. E para esse jogo contra o Flamengo, onde tem o Felipe Luiz subindo a todo momento, o Marcos Guilherme tem essa capacidade um pouco maior em relação ao Bosquilha. Não que o Bosquilha não faça isso, faz e faz muito bem também, né? Acompanha o lateral e faz o vai e vem muito bem. Entretanto, o Marcos Guilherme não tem lesão, não vem de lesão recente e o Bosquilha sim. Então, eu estou apostando no Marcos Guilherme, o Vitor Cuesta está suspenso, está fora deste jogo e o Heitor deve ser a novidade no time do Internacional na lateral direita, já que o Rodinei não pode jogar porque pertence ao Flamengo, então, num acordo aí, ele não pode participar do jogo. Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel, e aí uma dúvida em qual lado, quem vai jogar, né? Se o Moledo vai na direita ou na esquerda e vice-versa. Mas é isso, o Moledo e Zé Gabriel, o Wendel, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson e Patrick, Thiago Galhardo e Abel Hernandes, o time do Internacional. O Flamengo vem sem o Bruno Henrique e também sem Arrascaeta e Diego. Olha, o Diego é reserva desse time do Flamengo, mas é um jogador extremamente fundamental, muito utilizado. Desde a época do Jorge Jesus, ele entra e entra muito bem no segundo tempo. Está fora, o Diego sentiu um desconforto muscular, assim como o Arrascaeta. E o Bruno Henrique está fora porque está suspenso. Hugo Souza deve ser o goleiro. Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. Thiago Maia e Gerson, os dois volantes, é bem facilinho esse time do Flamengo. Everton, Ribeiro, Vitinho e Michael com o Pedro no ataque. É um timaço esse time do Flamengo, que está engrenando, não perde há muito tempo. Aliás, a última derrota no Campeonato Brasileiro foi para o Ceará, lá em Fortaleza, 2x0. E aí que eu entro, porque eu vi o contacto desse jogo de 10 minutos disponível na internet e observei uma coisa. O Ceará chegou aos dois gols no início do segundo tempo. E os dois, o primeiro, uma cobrança de escanteio, que o Luiz Otávio subiu entre os zagueiros do Flamengo e cabeceou para fazer o gol. E o segundo também, veio um escanteio, houve um rebote, a bola sobrou para o Patrick, o lateral direito, que foi ao fundo e cruzou. O Charles, o volante que pertence ao Internacional, entrou de chapa e meteu e fez o gol. Não dá para dizer que foi uma bola aérea também o segundo gol, mas foi um cruzamento. E é por aí que o Internacional, esse é o caminho para o Internacional vencer o jogo, no meu entendimento. O Kudê não esconde de ninguém, ele usa muito essa bola aérea, esse cruzamento. Não precisa nem chegar na linha de fundo, os laterais do Inter já chegam cruzando. O Wendel, Heitor, o Inter tem feito bastante gols assim, com o Heitor cruzando. Vou lembrar o gol contra o Bragantino, que o Heitor cruzou, não foi da linha de fundo, foi antes da entrada da grande área pelo lado direito, que ele cruzou e o Galhardo meteu de cabeça. Então o Inter faz muito gol por aí, e eu acho que esse pode ser o caminho para vencer a equipe do Flamengo. Assunto polêmico, arbitragem, sempre. Quem apita o jogo é o árbitro FIFA, goiano. Wilton Pereira Sampaio, ele será o árbitro. E o VAR é o mesmo de Grêmio e São Paulo. Elmo Alves Rezende Cunha. A CBF não trocou o VAR deste jogo. Eu estou prevendo problemas, que não sejam problemas graves e que interfiram no resultado do jogo, tá? Mas que ele vai entrar, certamente, condicionado pelo que fez no jogo entre Grêmio e São Paulo. Errou e errou bastante contra o Grêmio. E ele vai agora arbitrar um jogo do Internacional, que é o rival. É preocupante sim, sem dúvida alguma. Para fechar, bom, quem narra o jogo, tá? O jogo vai passar no canal Premiere, tá? No canal fechado Premiere. Quem narra? Luiz Carlos Júnior. E os comentaristas serão Paulo Nunes, ex-jogador do Grêmio, formado na base do Flamengo. E Muricy Ramalho, que a torcida do Internacional tem muito carinho também pelo ex-técnico do Internacional. Certo, e para fechar, a condição do Thiago Gagliardo, tá? O Inter apresentou uma proposta de renovação de contrato, ampliação do vínculo com esse jogador, porque o jogador tem recebido assédio. Não tem proposta oficial, de acordo com as informações que eu tenho, de fora, vinda de fora. Mas ele tá sendo assediado, ele tá sendo muito assediado para a próxima temporada, o Thiago Gagliardo. Não à toa, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá jogando muita bola. Então é natural que aconteça esse assédio. O Inter quer se proteger, ampliando o vínculo do jogador. Obviamente, dando uma valorização salarial ao Thiago Gagliardo. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Tchau, tchau.